Oi pessoal, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos exclusivos, deixar o seu like e ativar o sino de notificação para os próximos vídeos. Um beijo! E aí, em algum momento, como é que foi decidir, vou abrir essa história para todos? Foi quase uma cartaz para colocar tudo para fora? É, foi um processo, né? Eu primeiro cumpri com a minha missão primordial, que eu fui criada para ser e queria ser mãe, né? Eu queria ter uma família, eu fui criada para valorizar muito a família e eu casei, tive meus filhos, cuidei, criei, curti demais. Eu tenho dois filhos, hoje a minha filha tem 22 e meu filho 18. Curti demais, né? E depois de 12 anos de casada eu vinha me separar e em seguida surgiu o filme do Senna, que aquele inglês fez e saiu em todo... É o mais divulgado dele, mais oficial, vamos dizer assim. E vieram me pedir uma cena, a dona Neide me ligou pessoalmente, falou assim, olha, Adriane, a gente tem uma cena caseira, que é muito rara, né? Dele com a gente, que foi o Léo que fez e tem você na cena. Você não quer dar uma olhada? Ver se você autoriza para utilizar no filme? E eu aceitei, recebi o pessoal da Paramount em casa e quando eu vi aquela cena dele mexendo no meu cabelo, a carinha dele, daí... Leitura de volta. É, é. Daí eu vi que realmente eu tinha que destrancar aquilo para elaborar melhor e, enfim, uma limpeza do meu passado, rever e tal. Esse foi o primeiro passo e aí eu resolvi... Ah, outra coincidência que eu acho... A minha coautora, Ana Osta, ela fazia ginástica personal comigo e, por coincidência, nós nos encontramos na premiere do filme, né? Que eu fui convidada para ir e ela acabou... Nós nos encontramos, o marido dela era um auto-executivo da Visa e foi convidado para ir. A gente se encontrou e a gente já tinha falado de escrever esse livro. Aí a gente falou assim, Ana, acho que chegou a hora da gente escrever. Porque era tão dolorido para mim e ela sabia disso que ela estava querendo me oferecer uma mão para que eu... Para me dar coragem para fazer isso, para tocar nessa ferida, né? A Ana é uma pessoa muito sensível e um coração gigante. Obrigada, Ana, por tudo. E... Me emociona. Ai. Gostoso. Felicidade. Amor. Ai, não, e eu acho que você deve estar muito emocionada. Porque o Brasil inteiro se emociona muito. Ele era um ser muito especial. Então, eu imagino, você teve um relacionamento, o privilégio de ter um contato e um relacionamento de cinco anos com ele, né? Foi. Foi quatro anos. Muito especial. É. Vocês eram muito amigos, né? Então, a gente... Nós éramos muito... Sim, nós éramos muito parceiros. A gente tinha uma afinidade muito grande que transpunha todas as outras barreiras, né? A barreira das regras da minha família. Claro, né? Por conta da minha idade também. As barreiras da distância, da profissão dele, das limitações que também foram surgindo, né? Pela... Pela fama dele. Claro. Né? Mas a gente tinha uma afinidade muito grande. A gente fazia tudo junto, né? Eu estava onde ele estava, eu estava. Você viajava com ele? Ele estava, ele topava. Eu não viajei... Eu sozinha com ele, eu não viajei com ele sozinha. Só com a minha família. Eu fui duas vezes para a Europa para assistir corridas lá fora. Nunca assisti aqui no Brasil por causa daquele vucu-vucu que tinha, né? Senão, então você imagina eu assistindo a televisão, a corrida aqui no Brasil e eu não podendo participar, né? Mas era aquela regra e eu aceitei porque eu queria estar com ele. Não adiantava. Não adiantava. Mas essa regra foi uma coisa combinada entre vocês? Foi combinada entre a gente, na verdade. Não foi uma coisa que nós quisermos, né? Foi uma coisa imposta. Por quem? Pelo meu pai. Foi uma condição. Tá, mas o seu pai... O seu pai tinha medo do quê, assim? Não, meu pai queria que eu... Eu tinha uma vida ótima, né? Meu pai, ele foi o fundador da Justiça Corona e ele... Ele estava muito bem naquela época, então ele tinha medo, inclusive, por conta da minha segurança. Claro. Né? E eu estava no ginásio, né? E o meu pai ficou... Ele aceitou, eu acho. Eu lendo o livro, eu me espanto porque eu sempre achei ele tão rígido, tão careta, tão... Prendeu tanto a gente. Quando a minha filha fez 15 anos, eu tomei um susto. Eu falei, gente... Eu era uma menina. Meu pai foi muito corajoso e ele teve... Ele colocou a regra do que poderia fazer com que aquilo... Só podia ser daquele jeito. De outra forma, não podia ser. Mas você respeitava, né? Porque tem muitas meninas que não respeitam. Sim, eu respeitava porque eu me sentia cuidada, eu me sentia zelada. E o Ayrton respeitava muito isso. Também. Né? Eu acho que ele sentia mais confiança, mais... Respeito também, né? Ele tem uma irmã, né? Claro. Então, acho que assim... A Vediane. A nossa... É. A nossa... Talvez... Talvez não. Provavelmente era muito parecida. Ainda nem entendia. Respeitava. É, então ficou tudo muito natural. Ficou muito bom. E o primeiro beijo foi roubado? Não, o primeiro beijo foi muito esperado, porque foram o quê? Seis, sete dias em Angra, desde o dia que a gente se conheceu, que ele veio passear com a gente. Depois aí, todo dia, ele saía com a gente, ia para o mesmo lugar. Então, mas sempre com meus pais, um monte de gente em volta, né? As tias. Meu Deus. Todo mundo. Todo mundo em volta. Tenso. É, e como ele estava paralisado, quando tinha, os jovens ficavam, aquela conversa paralela, sempre falavam, e aí, Idri, beijou, beijou, porque eu nunca tinha beijado. Com 15 anos? É, eu era meio boboca, assim, da turma, né? Tinha até uma prima minha, que também participa do livro, que ela é um ano mais nova que eu. E ela já tinha beijado, eu era aquela boa, era ser boba, sabe aquela coisa? E aí, todo mundo já via, você já beijou? Já beijou? Então, foi tenso, não foi roubado. Então, eu queria beijar, eu queria. E aí, no último dia, antes da gente ir embora de Angra, que ele veio... Bom, teve que esperar o último dia? Teve que esperar o último dia, porque meus pais só iam deitar, só iam quando todo mundo fosse se recolher. Pelo amor. É, era assim, a marcação era boa. Era bacana. Era bacana. E aí? E aí, que um dia, no último dia, ele não arredou o pé. Porque meus pais davam aquela, ai, tô cansado, puxa, já era de se recolher, davam as dicas. Ele falou não. Não, ele fingiu que não era com ele, ficou, foi ficando, foi ficando, até que uma hora o meu pai virou pra minha irmã mais velha, que já tava praticamente noiva, falou assim, olha... Eu vou dormir. Eu vou descansar, que eu tô cansado. Aí você fica. Fica de olho nas suas irmãs. Bom, no que ele virou as costas e ela saiu da visão, aí ele me catou. A sua irmã vazou também. Não, minha irmã, ela ficava no pé, elas faziam o papel, mas ele não quis saber. Ele me catou, me puxou pra proa do barco, que é... Tava escuro, né? O barco, quando para de poupa no pier, fica a luz do lado da poupa. A proa tava escura, ele me catou pra um minutinho, olha, drita e tal. Ai, foi chegando, me puxou pela cintura com todo jeitinho e foi tudo certo. Tava escura, 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 t